E olha só, a dúvida de hoje é a seguinte, o correto é o documento segue anexo ou o documento segue em anexo? Muita gente, na hora de mandar e-mail, fica na dúvida de como é o certo, qual é o certo de se escrever. Será que dizer em anexo é errado? O professor Leandro Bernardo Guimarães está de volta para explicar tudo para a gente. Vamos ver. Sim, podemos utilizar em anexo tanto na escrita quanto na fala. É uma expressão prevista em nossa língua portuguesa. Porém, temos que ter em mente o seguinte, que em anexo é uma expressão que tem função de advérbio. Trata-se de uma locução adverbial. Portanto, quando lembramos do estudo do advérbio, que é uma classe gramatical, nós vamos lembrar que o advérbio é uma classe invariável, uma classe de palavra, uma classe gramatical invariável, que não admite modificação nem em relação a número singular e plural, nem em relação a gênero masculino e feminino. Portanto, eu não posso, em um enunciado como, em anexo seguem as fotos. Eu não posso modificar essa expressão em anexo, ela é fixa. Então, em anexo seguem as fotos. As fotos é um substantivo feminino que está no plural, mas não houve modificação em anexo. Então, seguem, seguem está no plural, é um verbo, seguem em anexo as fotos. Assim como no enunciado como em anexo seguem os arquivos. Arquivos é um substantivo masculino, que nessa frase, nesse enunciado está pluralizado, mas não houve uma modificação na expressão em anexo. Então, em anexo seguem os arquivos. Então, em anexo é sempre invariável, não há modificação em relação a número singular e plural e nem em relação a gênero masculino e feminino. É sempre em anexo. Então, sempre em anexo coisas femininas, coisas masculinas, coisas no singular, coisas no plural. Sempre em anexo. Já a palavra anexo, no sentido de adjetivo, há uma variação. Então, eu posso dizer, não chegaram os e-mails anexos ou não chegaram as fotos anexas. Então, quando o anexo está no sentido de adjetivo, há uma variação em singular e plural e em relação a masculino e feminino, né? Mas, quando tem a preposição em, o em anexo é sempre invariável.